Beleza, então vamos lá, saiu hoje uma gameplay nova de Diablo 4 no canal da Gameformer. Mano, eu demorei pra fazer esse vídeo porque eu tentei muito procurar a gameplay sem o comentário dos caras, tem uns malucos comentando por cima, é um B-roll que tá rolando na internet, eu sei que tem esse B-roll, mas mano, eu fiz de tudo pra achar esse vídeo sem o comentário dos caras e eu não consegui. Mas, rapaziada, são 10 minutos praticamente de gameplay do Diablo 4 mostrando as mecânicas do Necromancer, uma gameplay mesmo, uma gameplay contínua de Necromancer aí, infelizmente não consegui achar esse B-roll jeito nenhum, então vai ter que ser assim, e se vocês escutarem, vai ter os caras falando, tá ligado? Então a gente vai ouvir aí, vamos assistir, vamos ver o que dá pra analisar, os efeitos sonoros do jogo estão muito legais, mas tudo bem porque também ia ter as falas não localizadas, né, e eu imagino que o Diablo 4 venha todo dublado em português, tá? Então, pelo menos isso aí, vamos que vamos, porque já dá pra ver bastante, mano, eu achei uma parada, eu já vi, tá, a gameplay, então a gente vai comentando juntos, eu não vi inteira, eu vi meio que não prestando atenção, porque assim que eu vi que tinha, eu comecei a correr atrás de achar ela sem os comentários, né, infelizmente não consegui, mas tudo bem, vamos que vamos. Aí primeiro, mano, isso aí pra mim já é muito da hora, né, montarias, eu tô jogando, eu joguei muito no Immortal de cruzado por causa da skill da montaria, né, mas é uma montaria temporária, seis segundinhos aí, e essa cena da gameplay aqui, né, essa cena que acabou de passar, como é que eu vou fazer pra voltar aqui direto, essa cena aqui pra mim, mano, isso aqui pra mim mostra que, mano, ó, o cara tipo dando um rolezinho de cavalo, tal, ele escolhe a área de descer, mostra pra mim claramente que vai ter montaria mesmo, né, já tava bem claro, né, mas como era sempre no começo dos mapas, tal, tava estranho necessariamente a funcionalidade dessa montaria, né, e aí eu achei um bagulho muito louco, você percebe que conforme ele vai matando, né, a galera, ele vai aumentando o exército dele, o legal do necromante é isso, né, você ir levantando, é, os, os, as suas caveiras, né, os seus bichinhos, mas sabe que é muito louco, vocês vão ver mais pra frente, eu acho que tem um esquema, e pelo que eu vi em algumas matérias, vai ter um esquema de você personalizar bastante, é, os, os seus, as suas, suas, suas bestas, né, tudo que você levantar, você vai poder dar uma personalizada, o que é bem legal, né, a gente vê ele avançando, jogando sua magiazinha, ó, e chamando uma leva, né, que é da hora demais já, tem uns fantasminha atrás, é legal, né, cromancer é legal, né, não sei, mano, eu ainda não decidi que classe que eu vou jogar no 4 não, tá ligado, porque o PVP vai ser muito irado, mano, e aí talvez eu quisesse, mano, puta, eu queria muito focar no PVP, no, no Diablo 4, tá ligado, é, pô, dar um ruchadão na campanha, fazer um grindzão, ir pro gameplay, pro PVP, pra gente se trombar, né, e, pô, eu acho que ia ser legal, não sei, manda aí nos comentários, PVP do Diablo 4, porque o Immortal não dá muito pra curtir o PVP, principalmente por causa das mecânicas do Pay to Win, né, mas, mano, mas talvez seja uma boa, eu adoro, eu adoro, é muito bom, pera, pera, vocês viram urso, olha, olha esse urso morrendo, olha o urso morrendo, que dó, ó, ele fica durinho, é muito bom, mano, os caras do vídeo comentaram, da pena ver se eu não sei o que eu vi, mano, eu rachei o bico quando vi esse bagulho, mano, ah, é muito bom, né, mano, ó, se liga como que já tá as caveirinhas dele, né, escudinho, uma massa e tal, isso eu achei muito pica também, né, essa parada de escalar, e os bichos já dão um TPzinho lá pra baixo também, porque se todo mundo fosse escalar, né, ia fazer fila na escaladinha ali, né, mano, mais umas magiazinhas, bom, você vê que ele tem bastante dessa magiazinha básica, né, ainda não é das magias mais bonitas, não, eu acho que, assim, né, os Summons são muito legais, né, muito divertidos de ver, mas eu acho que é por enquanto as magias mais bonitas estão no Sorcerer mesmo, né, no Feiticeiro, aquela serpente de fogo, aqueles bagulho tão, mano, é um nível absurdo, né, mano, e eles seguem matando uma galerinha e tal, eu não sei, de bater o olho assim, o que vocês acham? Me parece legal, mano, é que sabe também o que me parece? Que ele tá num nível muito alto pra DG que ele tá, tá ligado? Tipo, como é teste, aparentemente, mano, estavam provavelmente fazendo quase que um benchmark aí do Necromancer, né, então você vê que ele tá muito forte, né, mano, com a questão da... Mano, ele vai dando One Hit, né, os Summons dele também, então, tipo assim, eu não sei se a ideia é você tá tão forte assim na Dungeon, tá ligado? É, mesmo que for Farming, não sei, é estranho, mano, só parece que ele tá muito forte pra essa Dungeon, tá ligado? Tipo, beleza, a gente não tem painel, né, provavelmente vai ficar uma barra central, mais ou menos ali, no meio da tela, com vida, tudo, mas... Mas é que a gente não tem noção nenhuma, né, sobre, tipo, o que tá acontecendo necessariamente, né, no core dessa build aí, né, a gente não sabe, a gente vê ele soltando magiazinha, os Minions dele matando praticamente tudo na base do One Hit, né, e tipo, na real, assim, o Immortal, ele é um Diablo bem fácil, né, ele fica difícil depois do nível 60 ali, mais ou menos também, né, porque até o momento eu não... Mesmo depois do nível 60 eu não achei nenhum bagulho que, pô, me fez realmente ter dificuldade assim, tá ligado? Eu já acho, por exemplo, o Diablo 2, mano, bem complicadinho, assim, tipo, você não pode simplesmente cair na treta e foda-se, tá ligado? Você tem que se planejar um pouquinho pra entrar na briga no Diablo 2, assim. O 3 mesmo não é tão, né, agora hoje já tá, tipo, muito masterizado por causa das builds e tal, mas, mano, mas... Perto do 2, por exemplo, eu gostaria que fosse uma dificuldade mais raiz nesse Diablo, assim, né, infelizmente essa gameplay, ela não passa muito disso pra gente, mas tá maneiro. Eu consegui outra gameplay, essa um pouco mais antiga, essa sem comentário, com os áudios, tá? E com o... E com o... Como é que fala? Só que é de outro personagem, tá? Mas talvez eu traga depois aí pra vocês, depende do feedback desse vídeo, então se você gostar, deixa um likezão aí, manda um comentário falando, pô, traz, Patife, não traz e tal. São gameplays mais antigas, eu não sei se vocês já viram, mas elas têm o No Commentary, né? Essa aí eu corri atrás, essa eu sei, como eu falei, eu sei que tem o B-Roll, tá ligado? O B-Roll é como chama, assim, a gameplay sem comentário. Eu sei que ele tá por aí, porque tem um canal que postou metade dessa gameplay, né? É meio perdido, assim, numa qualidade bosta, mas com áudio original. Então eu sei que tem, mas eu não achei. Aí a gente vai pro PVP, tá ligado? Aí já o bagulho fica louco, né? Se liga. Ah, essa aí, olha aqui, olha as magias. Olha aqui, animal. Muito bom, né, mano? Esse eu tô hypado pro PVP, mano. O que eu cago pro PVP do Immortal, eu tô hypado. Olha essa serpente, tá maluco, mano. Então aí não sei, velho. Eu gosto muito de PVP, assim, eu gosto de jogar de personagem assassino, tá ligado? Que dá uns stunzão, cola pro maluco e dá porrada nele, tá ligado? Não sei se eu curto distribuir dano, assim, muito no... Bom, ninguém curte, né, distribuir dano em PVP, né? A gente quer focar e matar os malucos numa só, né? Ó. Nossa, tá muito da hora, né, mano? Tá muito louco. Que isso, filha. Que isso. Acho que a gente tem um bom tempo ainda de gameplay, pelo que eu me lembro, hein? Você vê as marcas no chão, né? Os drops in, pô, tá muito massa, né? Eu sinto que ainda precisa de um refino técnico, tá ligado? Tem muita coisa ainda que parece que é de arte. Sabe parte parada de arte? Eu acho que me... Se eu pudesse chutar, eu diria que o que falta afinar ainda... Aí, ó. Aí, o último sobrevivente. A parte de arte do jogo é um negócio que tá mexendo ainda um pouco comigo, tá ligado? Eu acho que ainda não tá 100% pronto. Tá lá, ó. Olha que treta boa da porra de assistir, velho. É meteoro caindo, é bicho soltando magia, o outro ali virando urso. Puta, olha que da hora. Não é? Você é louco. Pensei, hein, de druidinha. É o druida, né? Que no Diablo 4 vai vir os bichos. É o druida. Acho que é druida mesmo. Eu tô muito louco. Eu acho que é. Não lembro o nome. Mas também é uma classe legal, né, mano? Aí é necro no PvP, né? Mas é em squad, né, mano? O PvP vai ser irado, mano. Olha, olha, olha o que o bagulho pega, filho. Você é louco. É urso gritando, é magia cantando, é cobra amarra... Olha que essa é a magia da cobra, não tem como. Esse bagulho é desequilibradíssimo de bonito, mano. E dá uma enraizada, né? Vocês conseguiram perceber ali que a cobra, ela dá uma enraizada na pessoa, a pessoa fica presa? Pô, não sei, mano, não sei. Ainda não consegui. Ainda bem que tem um tempo pra decidir qual classe que eu vou jogar no Diablo 4, tá ligado? Ainda não decidi não, mano. Eu criei um monk agora, né? Não vai ter monk. Eu criei um monge agora no Immortal. Tá sendo meio que divertido, assim. Eu já dei uma moiadinha do Immortal já. Esse que é o problema. Não sei, mano. Eu gosto do Feiticeiro também, mas eu não gosto tanto, não. No Diablo, no Diablo em especial, eu não sou muito fã, não. Mas nesse jogo, no Diablo 4 tá parecendo muito irado, né, mano? Aí é aquela raidzona, né? A gente já viu ela algumas vezes. O bichão batendo com a loot box ali do Diablo Immortal. Esse é legal, né, mano? O bicho vem com... Só 4 dólares, 800%. Olha, ele jogando a loot box, ó. Cada jadinha aí é um dólar seu que vai embora quando você joga Diablo Immortal, filho. Que isso, né, mano? Olha como vem. Hã? Cada pedacinho de ouro ali no Immortal, você perde um dólar no seu cartão, mano. Na sua Google Play. Ali em cima passa o ladrãozinho de ouro. Olha que da hora. Aquele duendezinho, né? Que você mata pra dropar item, ouro e tal. Tá lá, mano. Toma essa loot boxada na cabeça agora, ó. Brau. Ele fugiu, né? Fugiu a hora que acaba a briga ou ele sai em outro... Não, ele sai em outro portal, né? Acho que essa briga aí não tem até o fim, não. Não tem eles matando o bicho. É, mano. É o monstro da loot box, velho. É o monstro da loot box. Pô, massa demais, né, mano? Você é louco. Cara, eu gosto, eu gosto. Eu não sei. Eu tô um pouco preocupado com os elementos sociais do jogo. Eu gostaria que o Diablo... É... Eu gosto muito daquela sensação de... De, mano, de... Sei lá, aquela melancolia que tem no Diablo, tá ligado? Que é característico do universo e tal. E eu acho que o MMORPG... Apesar de ser muito legal, eu gosto do Diablo Immortal. De ver a galera fazendo as quests, avançando. Ver as armaduras e tal. Eu gosto disso também. Mas eu acho que é mais legal, né? A vibe do Diablo... É a parte sozinha, a parte tensa. É a parte, né, que, pô, você arruma um companion e é mó bom e tal. E quando lota muito na questão do MMO, eu acho que tira um pouco da cara do Diablo. Ao mesmo tempo que eu acho que se isso aí for um negócio esporádico, tá ligado? Ah, chegou na raid de oito player. É uma coisa. Mas, pô, até aí eu fiquei sozinho. E aí essa raiz de ter oito player, porra, aí eu acho massa. Tem um bicho morrendo sim, mano. Tem um bicho morrendo e é o bicho final. Aí a loot box dele abre ali, ó. E cai todo o dinheiro que a galera gastou no Diablo Immortal, né, mano? É isso, manos. É isso. Essa é a gameplay. Eu vou linkar o canal da Game Informer. Eu acho que é esse o nome dos caras. Game Informer. Pra você que quiser assistir a gameplay aí com os comentários dos caras. Tá em inglês, né? Eu até tirei o som dos caras. Os caras falam o tempo inteiro. É uma piadinha atrás da outra. Então eu preferi aqui só comentar a gameplay que a gente tá vendo mesmo. Óbvio que perde bastante da experiência do jogo. Mas tem outras gameplays e talvez eu traga. Depende do feedback de vocês, tá bom? Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. E tchau. Tchau.